E nesse período é preciso também tomar cuidado com o que come fora de casa. Alimentos contaminados ou bebida alcoólica em excesso podem acabar com a festa do folião. O alerta é da Anvisa. Fantasias, cores e muita alegria é carnaval no Brasil. Em Salvador, no Recife e em Brasília, não importa o lugar, o que vale é dar asas à imaginação. O carnaval é realmente a maior festa popular do Brasil e não tem jeito. O risco brasileiro cai mesmo na folia. Mas para os foliões não terem nenhum problema de saúde, algumas dicas são importantes. A hidratação é fundamental no carnaval. Então a hidratação deve acontecer tanto antes de sair de casa, como durante o carnaval, durante a ingestão ou não de bebida alcoólica, como após também. Então não só passar filtro solar, porque a gente tem muita desidratação através da pele. Então tomar água, tomar água de coco também, muito suco de fruta. Tom Vital vive da arte e no carnaval desfila personagens pela rua. Mas sabe que para manter a cadência e não perder o ritmo, tem que ter cuidados. Principalmente agora que está fazendo muito calor, a gente tem que se hidratar realmente. E as pessoas que estão se movimentando, suando muito, perdendo muito líquido, o importante é beber bastante água e cuidar da sua saúde. Beber muita água e comer alimentos leves no carnaval são recomendações da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também tem atenção especial com os alimentos que são consumidos na rua. A higiene é fundamental. Este vendedor de batata frita cumpre todas as normas. Toda vez que a gente trabalha sempre a gente coloca óleo limpo, a gente trabalha também de touca, né, para conservar a higiene, luvas, entendeu? Para a higiene sempre em primeiro lugar. Tem que sair de casa sempre com o estômago forrado, com um lanchinho bem simples, pão integral também, frutas, suco de frutas, queijo e tudo mais, para poder fazer uma refeição mais completa possível e mais leve possível. E para repor as energias durante o carnaval, o café é uma das alternativas. Segundo o Ministério da Agricultura, quando consumida em quantidade moderada, a cafeína traz benefícios à saúde. Ela estimula o sistema nervoso e diminui a sensação de cansaço. Tomar até quatro xícaras de café por dia pode ajudar a manter o corpo ativo, aumentar a sensação de bem-estar e melhorar o humor. Além do café, cerca de 60 espécies de plantas contém cafeína, como guaraná, cacau, chocolate e chás. Mas lembre-se, o saudável é consumir com moderação.